Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Romário Falsi na área e vamos embora para mais uma aula. A aula de hoje, gente, vai ser sobre gestão democrática, projeto político-pedagógico e vamos falar também sobre colegiado escolar. Nossa, falamos já sobre tantos assuntos aqui e o assunto de hoje vem justamente buscar falar sobre o que acontece numa escola pública de hoje em dia. É olhar e observar que gestão democrática é uma lei. E onde ela se encontra nessa lei? O que é uma gestão democrática? O que é um projeto político e pedagógico? E onde essa comunidade escolar que tem que participar, como ela vai participar? Em que local ela vai participar? E isso são os colegiados escolares. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre uma escola democrática. Essa escola democrática, que tem como princípio a cidadania, que tem como princípio o mundo do trabalho, a pluralidade, o multiculturalismo crítico, a diversidade. Como ela vai se organizar administrativamente? Porque antes a gente sempre teve a postura do diretor, Ranzinza, que tinha que tomar as decisões. E hoje? Muitas vezes se impondo, né? De forma autoritária frente à comunidade escolar. E hoje? Qual é o conceito de gestão que deve ser trabalhado em todas as escolas públicas do Brasil? Esse é o conceito de gestão que nós vamos falar hoje. E aí nós vamos falar da gestão democrática. Depois disso eu vou ampliar para o projeto político e pedagógico, que surge como fruto dessa gestão. E como fruto dessa gestão, surge também o colegiado escolar. Fazendo uma análise, é como se a gestão democrática fosse maior. Depois surgisse o projeto político e pedagógico e surgisse o colegiado escolar, dentro tudo de uma gestão democrática. PPP, ok? O colegiado. É mais ou menos dentro desse caminho. A gestão democrática é o maior e engloba tudo. Tudo parte da gestão. Depois nós vamos falar do que é gerado como consequência dela. Ok? A palavra democracia vai estar em toda a nossa aula. Galera, simplesmente o que você precisa saber? Se nós temos aqui a palavra democracia, vamos incluir aí que palavras combinam com democracia. Vamos lá. Participação. Coletividade. Liberdade. Vai pensando em algumas aí. Pluralidade. Voto. Diálogo. Fiscalização. Mobilizar. Abominização. Todos. Além, gente, de diversas outras palavras. São basicamente essas palavras que mais se repetem quando nós falamos de democracia. A palavra respeito também entra. Então, basicamente, nós temos aí as palavras que mais se repetem. Se nós estamos falando de uma gestão democrática, essa democracia, ela vai ter que ser pautada na participação, diálogo, convivência de todos. Não significa todos pensando a mesma coisa. Significa trocas. E a gestão escolar, hoje, de uma escola pública, ela obrigatoriamente tem que ser democrática. Então, obrigatoriamente, todos têm o direito de participar delas. E como isso vai acontecer? Eu vou mostrar agora, no decorrer da nossa aula. Vamos lá. Bases legais, gente. Diretriz Curricular Nacional da Educação Infantil Fundamental, Médio, LDB, BNCC e por aí vai. Vamos lá. Em linhas gerais, isso daqui, gente, é o DCN. Tá bom? Em linhas gerais, pode-se afirmar que a prática pedagógica na escola deve ser norteada por diretrizes que contemplem. Olha que interessante. Qualquer prática pedagógica que você faça na escola, ele vai ter que ter três diretrizes que vão nortear. Uma é chamada de ética, outra de política e outra de estética. Toda e qualquer aula que você faça, toda e qualquer forma de gestão, toda e qualquer AI que você dê na escola, vai ter que estar apontado num princípio ético, político e estético. Ética, gente, é muito ligada à nossa autonomia, responsabilidade, trabalhar a solidariedade e o respeito ao bem comum na escola. É trabalhar a consciência política dos direitos e deveres da cidadania, exercer uma criticidade e respeitar a democracia. E estético, ligado ao nosso corpo, né? A sensibilidade, a ser criativo, a ter uma diversidade e observar a diversidade de manifestações artísticas e culturais. As escolas hoje devem ser abertas para a cultura, para a cidadania e para a ética. Deve ser aberta para trabalhar diversos tipos de conteúdos. E isso é o que vai basear também uma gestão democrática. E, gente, ao definir a proposta pedagógica das escolas, as escolas deverão explicitar o reconhecimento da idade pessoal. Vamos comigo? Ou seja, identidade aqui, gente, é igual célula de identidade, tá? Para fazer uma proposta pedagógica, ela, a escola, deve reconhecer a identidade pessoal de quem? A identidade pessoal dos alunos. A escola também tem que dar a identidade do professor, dos profissionais da escola, dos outros, da identidade da escola e também respeitar o sistema de ensino. Tudo tem que estar presente dentro dessa educação, dentro dessa escola. É uma escola democrática. Então, a identidade de cada um tem que estar presente. Os alunos podem participar, os professores, os profissionais, como da secretaria, como da limpeza, como da comida, devem participar da escola. A comunidade também tem que participar e tem que ser a sua identidade. A escola não vai ser a identidade do diretor. Vai ser a identidade da comunidade. Outra coisa que eu preciso passar para vocês é que as escolas, dentro da proposta curricular, deverão criar processos de ensino voltado com a comunidade local, regional, planetária. Vai ter que interagir a educação fundamental, infantil, o ensino médio, com a cidadania. Ok? E os alunos vão aprender a base nacional comum, as disciplinas, junto com a realidade que ele vive, que é a parte diversificada. Então, eles vão estar construindo a identidade de cidadania, processos voltados para ser protagonista de ação responsável, solidária e autônoma em relação a sua família e comunidade. Eu quero dizer, até aqui, que as escolas hoje, elas devem estar apontadas na gestão democrática da escola pública. Isso significa trabalhar através de um norteador ético, político e estético. Significa reconhecer e valorizar a identidade de cada participante dessa escola e também da comunidade que está presente. A democracia é a participação de todos. E que, além disso, nós vamos ter uma base nacional comum e uma parte diversificada, onde nós vamos ter aquilo que o currículo diz que tem que ser trabalhado junto com a realidade. E essa realidade, você só observa estando presente da comunidade, pesquisando junto com a comunidade, ouvindo a comunidade. Essa é a importância. Ok? Então, gente, dentro da gestão democrática, ela também está no artigo 3 da LDB, que diz sobre os princípios de ensino. Ou seja, ensinar hoje, nas escolas, que princípio deve ser seguido? Igualdade de condições de acesso e permanência, liberdade para aprender, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Olha esse, gente. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Existem várias formas de ensinar, mas existe o oitavo. O oitavo princípio de ensino é o que mais cai quando cai LDB em concurso, que vem falar sobre gestão democrática do ensino. Se vier perguntar se gestão democrática é da escola privada, está errado. Romário, mas na minha escola é. Problema da sua escola. Vai cair o que está na lei. E o que está na lei é que a gestão democrática é obrigatório no ensino público. E isso é pegadinha de prova. Toma cuidado nisso, tá? Até apareci aqui para falar com você só para mostrar que o Romário ficou chateado, hein? Tá? Boladão, Romário, aqui. Gente, gestão democrática é lei e é obrigatório no ensino público. Se cair privado na sua prova, marca errado. Ok? Não vai cair a sua escola. Vai cair o geral. E o geral é que gestão democrática é no ensino público. Beleza? Artigo 14 da LDB ele vem deixar claro como deve ser a gestão democrática. Olha só. O sistema de ensino municipal, estadual, federal definirão normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com a peculiaridade e com os princípios. Se cair na sua prova, quais são os princípios da gestão democrática? Você vai citar esse artigo. Tá bom? Quais são os princípios? São só dois. Participação dos profissionais da educação, eu e você, na elaboração do PPP e também a participação da comunidade escolar e local. Onde a comunidade vai participar? Representante dos alunos, dos pais, da comunidade, representante dos diversos segmentos da escola. Eles vão participar, nós, conselhos escolares. É isso que tu tem que saber. Equivalente, porque além de conselho, ele também recebe o nome de colegiado. Pode vir assim na sua prova. Ok? Então, gente, gestão democrática, eu tenho que falar de lei, reconhecer a identidade, a participação de todos, ok? E também a relação da escola com a comunidade e a vida planetária. As propostas vão ser definidas dentro dos princípios éticos, políticos e estéticos. E que existem os conselhos escolares. E que existe o projeto político pedagógico. O PPP surge como consequência da gestão democrática. Porque esse projeto, ele é montado por todos. A partir daí, gente, eu preciso falar com você sobre o que é um projeto político pedagógico. Beleza? Vamos lá. O projeto político pedagógico tem como autora a Ilma Passos Alencastro Veiga. Eu também vou citar o Gadot. Vou citar o Saviane aqui. Fazendo uma coletânea aí para a sua prova. Gente, o projeto político pedagógico é um documento. Ele é um documento. Esse documento, ele vai ser feito por quem? Por uma gestão democrática. E se ele vai ser feito por uma gestão democrática, logo vai ter que ter a participação de todos os segmentos da escola. Olha o nome dele, gente. Projeto. A primeira coisa que eu quero falar com você é a palavra projeto. Se está falando de um projeto, está falando que ele deve ser a curto prazo? Existe projeto de curto prazo? Ah, eu tenho um projeto de ser aprovado no concurso público, que vai durar um mês. Isso é um projeto? Isso é um plano que você monta? Plano é rápido, gente. Projeto sempre vai dar a ideia de médio e longo prazo. Agora nós temos a segunda palavra. Político. Romário, é porque vai falar de partido político? Não. Político é porque tem uma intenção, tem uma direção. Você provavelmente já deve ter assistido alguma aula minha de filosofia e sociologia da educação, falar sobre marxismo, positivismo, multiculturalismo, com toda certeza. Então, político, gente, é porque dá uma direção. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você. E ele é pedagógico, gente, porque o grande objetivo desse projeto é a melhora do ensino no Brasil. Melhor, uma melhora no ensino, né? É também, muitos autores falam que o projeto político-pedagógico está diretamente vinculado a uma educação de qualidade. Porque uma educação de qualidade não é aquela que faz os alunos saberem tudo, mas é aquela que a escola de verdade representa a característica das pessoas que estão lá. Por quê? Porque uma escola que se trabalha numa zona sul de uma classe dentro de um condomínio, ela vai ter um funcionamento diferente de uma escola dentro de um morro, dentro de uma comunidade, por exemplo. Então, nós temos essa relação. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos uma escola na Mangueira, lá na escola de samba, lá no Morro da Mangueira, e temos uma escola dentro de Copacabana, dentro do bairro do Leblon, por exemplo. São escolas diferentes. Então, o projeto das escolas vai ser diferente. Cada escola vai montar o seu. Por quê? Porque as características mudam. E se mudam as pessoas, e são as pessoas que vão montar um projeto, esse projeto, ele muda. Ok? Então, gente, o projeto vai muito além de um agrupamento de plano, de ensino e atividade diversas. Projeto não pode ser construído e, em seguida, arquivado, encaminhado à autoridade educacional como prova de tarefa burocrática. Se na sua resposta de prova der a ideia de burocracia, está errado. Não faz parte de um PPP. Olha a palavra aí, gente, palavra de democracia. Ele é construído e vivenciado por todos. Ele é construído e vivenciado em todos os momentos por todos os envolvidos na escola. Desse modo, o projeto político-pedagógico tem a ver com a organização do trabalho em dois níveis. Ou seja, o que é esse documento? Vai falar sobre a organização da escola como um todo e também sobre a sala de aula. Sobre a didática, sobre o currículo que vai ser trabalhado. É isso que é o PPP. Aí, gente, o que que deve nortear um projeto político-pedagógico? Segundo a Ilma Passos Veiga, segundo o Gadot. Vamos lá. Igualdade de condições para acesso e permanência. Outro princípio. Qualidade que não pode ser um privilégio de minoria econômica, uma escola com bons profissionais e com boa intencionalidade técnica e política. Gestão democrática é o princípio do PPP. liberdade e também valorizar o magistério e ter a formação continuada. Quanto mais formações o professor tiver, o projeto pode ser modificado. Como construir um PPP? Eu estou mostrando isso daqui para você entender o que que se faz presente dentro de um PPP que é construído. Geralmente, isso é feito um PPP, né, gente? ele é feito no início do ano, mas ele é visto, revisto, revisado e também pode ser modificado durante todo e qualquer momento. Então, como construir um PPP? Ele vem falar da finalidade da escola, como ela é organizada administrativa e pedagogicamente, o currículo que nós temos, o que que vai ser trabalhado de formal, o que que vai ser trabalhado diante dos temas que estão ocultos, como bullying? O que que essa escola tem visto de currículo oculto como bullying? Que valores têm sido passados em relação a racismo, cidadania? E o currículo em ação? Quais os projetos a escola vai montar? Quanto tempo essa escola está na comunidade? Como é o processo de decisão? Já adianto que tem que ser democrático. como é as relações de trabalho? Horizontal. Como é a avaliação? Em todos os momentos. Então, avaliação formativa. Vai ficar bonito. Vamos lá. Lado a lado. O que é uma gestão e o que que é um PPP? Gestão democrática. Faça o dever da gestão da escola para todos os envolvidos. Pais, alunos, profissionais, escolas e comunidade. Tem o princípio da autonomia e da participação. E o objetivo? Melhorar o ensino-aprendizado. PPP faz parte da gestão. Então, gente, é um projeto porque é médio e longo prazo. É político porque tem uma meta, uma direção de influenciar. É pedagógico porque está no interior da escola, né, gente? Serve para orientar. Assim como a gestão é um método e também atitude, atitude coletiva. O grande foco disso tudo é ter uma educação pública de qualidade. Beleza? Vamos entrar no que o Gadot fala. Vamos lá. A palavra projeto traz ideia de futuro. Vira ser que tem como ponto de partida ao presente. Daí a expressão projeto, projetar o futuro. É extensão, ampliação, recriação, inovação do presente já construído e sendo histórico pode ser transformado. Um projeto necessita rever um instituído, ou seja, aquilo que está pronto para a partir dele instituir outra coisa, tornar instituinte. Instituinte significa em uma constante mudança, uma constante evolução. Não se constrói projeto sem objetivo, sem direção. É uma ação orientada pela intencionalidade e tem um sentido explícito, um compromisso, no caso da escola, um compromisso coletivamente formado. Isso significa que é político, é voltado para a democracia. Compreender o caráter político-pedagógico do PPP nos leva a considerar dois aspectos. Um, qual a função, já vimos sobre função da escola, qual a função social da escola numa sociedade cada vez mais excludente, compreendendo que a educação como campo de mediação social define sempre com caráter intencional e político. pode ser assim uma escola que não trabalhe democraticamente, reforçar e manter e reproduzir as formas de dominação e exclusão, como também uma gestão democrática de verdade feita pode ser um espaço de emancipação, construção de um novo projeto social para atender a maioria dessa população. Beleza? Segundo passo, gente, olha isso, a necessária organização entre PPP e a comunidade escolar, implicando a participação de todos os seus momentos, elaborar, implementar, acompanhar e avaliar é papel de todos nós. Dessa perspectiva, o projeto é uma totalidade, como estamos hoje e onde queremos chegar, presente e futuro, englobando todas as dimensões da vida escolar e não se reduz somente a planos, não é transposição, não pode ser uma cópia de projeto de outras escolas, não é um documento para ser esquecidos em gavetas. E aí, gente, é esse compromisso do PPP com o interesse real e coletivo da escola que é o caráter político, posto que as duas dimensões são indissociáveis. O que que significa, gente? A dimensão política se cumpre enquanto ela é pedagógica. Aqui é um momento chave. O PPP, gente, ele é político e é pedagógico. Não tem como separar um do outro. Se é político, ele leva uma direção. E o pedagógico, porque está dentro da escola. Quando você está dentro da escola e você trabalha numa direção, é uma direção política. Então, um está junto do outro. assim, é na ação pedagógica que se torna possível a efetivação de prática social emancipatória formada por um sujeito social, crítico, solidário, compromissado, criativo e participativo. Democrático, né, gente? É nessa ação que se cumpre e realiza a intenção orientadora do projeto. E esse projeto sempre vai ser democrático. O Gadot, gente, ele vem falar sobre como se apoia um PPP. Primeiro, consciência crítica e cidadã, a comunidade tem que estar presente, participação das esferas do governo, no caso, o sistema de ensino, e autonomia, responsabilidade e criatividade como processo e produto, a criação permanente e avaliação também. O que que facilita montar um PPP, gente? adesão voluntária, você não vai forçar ninguém a fazer, embora esteja na lei que os professores devem fazer parte da produção do PPP. Ter um ambiente favorável, uma democracia, um suporte institucional e financeiro, avaliar constantemente, ter credibilidade, uma das formas de credibilidade é ter um referencial teórico, como esse que eu estou te passando. Quais são os obstáculos que o Gadot fala que são os obstáculos do PPP de hoje em dia? O Brasil tem pouca experiência democrática. Outra, o governo que considera o povo incapaz de governar e muitas das vezes dá projetos prontos e enlatados. E as formas de liderança no sistema educacional, muitas das vezes são indicações, até mesmo direção, onde deveria ser eleito democraticamente pela comunidade escolar. Essa é a gestão democrática. Bom, gente, para completar, eu preciso falar o seguinte, que nós vimos, gestão democrática, todos devem participar, como consequência, nós montamos um documento, que é o projeto político-pedagógico. Agora, como a comunidade com uma comunidade, ela deve participar? Ela vai participar através dos conselhos escolares, que também recebe o nome de colegiado escolar. Essa gestão democrática, ela vai se colocar em prova quando os colegiados, os conselhos escolares se fazem presentes. Então, nós temos o diretor que vai comandar, porém, dentro do diretor vai ter o colegiado, que são representantes dos pais, dos alunos, da comunidade, representantes de cada segmento da escola, que vão fazer reuniões para definir os rumos e as tomadas de decisão da escola. Por exemplo, fizemos uma festa junina na escola e ganhamos 30 mil reais. Foi uma festa que bombou. O que que se vai fazer com esse dinheiro? O conselho escolar se reúne para definir. O diretor não pode tomar a decisão sozinho dentro de uma gestão democrática. Tem que consultar o conselho. Então, esse conselho é onde todo mundo vai se reunir. E ele possui, gente, quatro funções importantíssimas. E eu vou mostrar para você, ok? É um espaço institucional de diálogo, troca de experiência entre o diretor e os representantes da comunidade. Então, nós vamos ter a função deliberativa, consultiva, fiscalizadora e mobilizadora. Gente, o conselho, ele é tanto para a questão técnico, pedagógica, administrativa e também financeira de uma escola. O conselho, gente, ele está em todo momento. E outra, como é democrático, nós temos os representantes. Porém, ele é aberto para todo mundo participar em qualquer momento. É um caminho para a construção de uma escola pública, participativa e democrática. Então, eu vou mostrar para você quais são essas funções. Vamos lá. Mobilizadora. Significa que o conselho consegue, né, gente, como tem participantes de cada segmento, consegue mobilizar pessoas dentro de um objetivo. Então, há a mediação entre o poder público, escola e governo com a sociedade, com vista de ampliar os horizontes de uma democracia representativa. Função consultiva. O conselho, gente, ele pode ser consultado em todos os momentos, né? Então, de respeito a assessorar ao trabalho do diretor, à medida que examina, avalia os problemas da escola, encaminha os segmentos, interpreta a legislação e apresenta as legislações e questões levantadas. Então, ele vai ser consultado. Outra função, gente, deliberativa. Deliberativa é de montar lei. Nós temos, por exemplo, o regimento interno na escola. Esse regimento interno na escola, ele pode ser diretamente deliberado pelo conselho. Não é o diretor sozinho. Então, corresponde a grande linha do PPP a aprovação de normas internas. Cumprir essas normas. Ok? E nós temos a função fiscalizadora. fiscal é de avaliar, de fiscalizar. Então, tem competência para acompanhar e avaliar a execução das ações pedagógica, administrativa, financeira da escola, garantindo uma qualidade na educação. Geralmente, perguntam questões de concurso público para você marcar se a função é mobilizadora, consultiva, deliberativa ou fiscalizadora. Ok? Então, é um órgão coletivo de análise de soluções de problemas, superando práticas autoritárias centralizadoras dentro de uma gestão democrática e participativa, aprimorando o PPP e a melhoria da qualidade da educação. Galera, para terminar, então, a nossa aula, o que você viu aqui? Gestão democrática é maior, participação de todos. Ela é lei na escola pública. a partir disso, que tem a participação de todos, a identidade pessoal de cada um, nós vamos ter um documento. E esse documento é o projeto político-pedagógico, que vem falar as linhas da escola, para onde ela vai, é um projeto a médio e longo prazo, é político que dá direção e é pedagógico porque lida diretamente com a qualidade do ensino. ele vai ser feito por todos os segmentos. E onde esse segmento vai atuar? No conselho escolar, que tem as funções que nós falamos, a função mobilizadora, consultiva, a função deliberativa e fiscalizadora, e vai estar acompanhando sempre o conselho escolar, vai estar acompanhando sempre a direção e é a participação de todos. Com isso, você consegue resolver todas as questõezinhas da sua prova do tema. Tá bom? Um grande abraço para você, tudo de bom e até o nosso próximo encontro.